Atenção, esse vídeo contém humor ácido, com o espírito de macho escroto boomer noventista, mesmo que isso não faça sentido, um breve toque de sarcasmo e ironia. Não leve nada disso a sério. Agora em câmera lenta, para os analfabetos funcionais. Atenção, eles... Ah, os fãs, essa classe de pessoas que amam e admiram seus ídolos, compram discos, colam nos shows e vivem sossegados apenas vivendo a sua grande paixão, a música. Mas, como nem tudo são flores nessa porca vida que nossos pais nos deram depois de chucharem no pelo, existem os fanboys. Menor pra mim é tudo. K-pop é tudo pra mim. Mera coincidência? Eu acho que não, champs. O mundo é um lugar deveras estranho e perigoso, meus caros amigos noventistas. Principalmente se você ia num fliperama fedegoso e tinha sua máquina desligada depois de ter dado um combo 100% da Blue Mary. Quem viveu isso, tem sangue no raciocínio. Então, vamos hoje ao Olimpo dos admiradores dos deuses supremos da música e conhecer as atitudes mais idiotas dos fãs mais idiotas do mundo. Mas antes, já deixa o seu like, porque deu um trampo do cacete editar esse vídeo, seus arrombados. Vamos lá. Em primeiro lugar, aquele que muitos admiram, todos amam e muitos, assim como eu, que não ligam mais na Globo, nem sabem por onde anda o vivente. O senhor Roberto Carlos. Jesus Cristo, eu estou aqui. O cara é fuera. Essa divindade da música popular BR. Nada mais é que um dos percursores da jovem guarda. Aquele gênero de som chupinhado do Chuck Berry e seus contemporâneos, que sua tia avó escuta com nostalgia lembrando do alemão que ela conheceu na faculdade. Pois bem, esta celebridade que se tornou ao longo dos anos um enlatado da emissora com uma bolinha de logotipo, arrastou centenas de fãs que não aceitam que você fale mal de sua belíssima obra. Mas bem a meu filho, tira essa camiseta do Iron Maid. Ok, vó. Vou fingir que me importo. Em algum lugar da cidade de Timóteo, no longínquo rincão de Minas Gerais, existe uma... Roberto Maníaca? Que ama tanto esse cara, que apoiou pra cacete a carreira do Rich. A devoção dela foi tão grande que ela resolveu comemorar todos os anos o aniversário do Perna de Pau. Não é esse, é esse aqui. E obriga todos seus familiares a comparecer no evento. Que tortura, tia avó Beth. O nome dessa admiradora da divindade globaniana, Simone Oliveira. Anualmente, a dona de casa organiza jantares para o ídolo supremo. E nenhum, veja bem, nenhum membro da família está autorizado a se ausentar no dia. E ela diz... Eles já sabem. Jesus Cristo, eu estou aqui. Além disso, pra finalizar esse papo de fanboy level A, a dona Simone tem uma poupança. Para pasmem. Quando o Betão empacotar, ela e a família poderem ir ao enterro do dito cujo. Sendo assim, finalizo minha análise não tão analítica assim desse assunto, chamando... Jesus Cristo, eu estou aqui. Ah, as tatuagens. Essa tradição milenar que envolve desde os povos nativos americanos até culturas ancestrais do antropofagismo histórico. Que infelizmente... Foi apropriada pelo capitalismo maldito dos inhanques imundos e transformada numa mera mercadoria do mercado. Ok, desculpe. Hoje eu acordei meio comunista, eu confesso. Enfim, simplesmente... Tatuagem. Que bosta. Se o ser humano exagera ao ponto de ser fã do Roberto Carlos... Uh, fanboys cry. Nada mais natural que fazer uma tatuagem em homenagem aos seus artistas. Normal. Eu mesmo tenho na pança véia que o crossfit há de eliminar uma tatu em homenagem aos quatro garotos de Liverpool. O Carcas. Óbvio. Mas é como eu disse, a minha tatuagem é na pança. Porém, existem adoradores das divindades da pseudo cultura pop pós-moderna que passam do limite. Pelo ímpeto de agradar seus ídolos num surto de fanboysice, tatuam a testa. Enfim, a hipocrisia. Mas o que isso tem a ver, Barba? Não sei, só achei legal lembrar dela. Se o Drake fosse um cara que tocasse carimbó numa tarde pós-chuva com o Takaká, eu nem iria saber. Mesmo porque eu não sei o que é carimbó. Carma, meus compatriotas nórdicos. É brinques. Mas o fato é que essa louca aí era fã do bicho véio e fez essa bodega na lapa. E ficou, ó, uma fartura. Nota 10 na escala de fanboysice boçal. Mas dá pra ir mais longe que isso e exagerar ao ponto de deixar a divindade de contemplação pau da cara. Isso aconteceu com a Mari Cyrus. Mas Barba, você é roqueiro. Meu amigo, eu sou como o Kiko. E não é o Loureiro, tá? Logo, não me misturo com gentalha. Sendo assim, falarei da menina da bola voadora. Quer medir seu nível de veíce? Tente citar o nome de uma música dessa guria e você falhará miseravelmente. Comprovando o que eu já sabia. Viver nos dias de hoje não tem mais sentido. E para os fãs Zé dessa mulher, você é um boomer boçal que não manja das modernidades. Mas saiba, dá pra piorar. Pelo menos pra este ser chamado Carl McQuoidy, ou algo assim, de 42 anos. Ora, ora. Afinal, a geração Zé é uma doença transmissível. O caboclo se tatuou com várias referências da cantora. E quando ela ficou sabendo, mandou. Nossa, que bosta. É. Depois da reprovação da Santíssima Divindade Olimpiana, o fanboy gastou cerca de 12 mil doletas para sacar fora todos os desenhos do corpo. Que otá... Quero dizer, otário. Agora vamos falar sério aqui. Todos nós, nos anos 90, ouvimos alguma moda do Ace of Paisy, na Jovem Pan 2 e nas rádios dance espalhadas pelo Brasola. O som é bom. Lembra os bailinhos e rolês noventistas? Mas a história da banda é bem louca e rola até envolvimento com o arrombado do Tio Hit. Mas eu só conto se vocês subirem a hashtag fazcarai. Um fã atormentado da banda invadiu a casa da Jane, uma das integrantes do Ace of Paisy, e acordou a mulher com uma faca no pescoço. Mano, um cara desse merecia ser empalado vivo. A consequência dessa bocenidade, a irmã dela, Lynn Berggren, foi diagnosticada com depression e saiu da banda depois dessa pingaiada. Muito obrigado, seu arrombado, por destruir os nossos sonhos. Por fim, mas não menos importante, o Onildo, ou algo assim. É porque você não conhece Menor Or. Todo mundo sabe que o vulgo metaleiro é uma raça de filho da pú. Puxa vida, como eles são legais. Sua devoção ao som, dando orgulho às suas mamães, sempre andando com aquele coletinho desbotado com o cheiro de plaza e pinga barata da fofinho rock bar. Os Red Benzy são os que seguram as pontas do Brasil. É porque você não conhece Menor Or. Esse meme mais que saturado e repetido pela horda de odiadores do tio Regis Tadeu nas redes sociais já passou por este canal que vos fala. Mas esse episódio vale sempre ser lembrado para entendermos o quão bosta... Eita, quem escreveu isso aqui no roteiro, mano? Quero dizer, o quão genial e engajada é a comunidade dos meninos de preto? Tipo esse superfã radical do Slayer. Ao ponto do porta-voz do Monte Olimpo, Menor Wariano, defender a essência do verdadeiro metal contra este velho boomer que não gosta de nada. Calma, fandom do Tadeuzinho. Contém ironia. Regis, vai tomar no c... Ei! Regis, vai tomar no c... Ei! Regis, vai tomar no c... Para parar a extinção de chaco, eu finalizo esta bosta de vídeo com a seguinte pergunta. E aí, vocês conhecem Menor War? Direi, vai tomar no c... E aí, senão... Ao fim... E aí...